Fala galera, aqui quem fala vagabundo trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje vamos fazer alguns desafios Sim, fazia um tempo já que eu não me trazia desafios pro canal E hoje eu decidi trazer então pra vocês, beleza? Então, já vocês estão ligados, né? Se vocês tem algum desafio pra comentar aí pra mim Podem deixar nos comentários Eu não vou repetir os desafios que eu já fiz, beleza? Então, se você comentar um desafio que eu já fiz, eu não vou fazer Mas, comente aí, tem um monte de desafio pra fazer E eu sei que a criatividade não tem limites Então, vamos lá Eu escolhi o desafio aqui do Clash 1 Jr De desafio a jogar só com uma mão Salve aí pra ti, cara Então, vamos lá, né? Vamos fazer o desafio Bom, pra fazer esse desafio, então, eu vou ter que mudar, né? Aqui nas opções de controle Já que é pra jogar com uma mão só Não dá pra jogar no mouse, né? Então, eu vou ter que mudar aqui Os comandos do mouse aqui Por exemplo, o pulo e o boost Eu vou botar o boost no... Sei lá Vai no X, acho É, o X, acho que é melhor E o jump no C, beleza? Senão, não tem como Realmente, não tem como fazer Deixa eu até treinar aqui Vamos ver como é que fica Tá! Não é tão ruim assim O problema é a mão Que não tem como clicar direito no... É, o pulo fica muito estranho Tá, eu vou procurar aqui a partidinha Quando carregar, eu volto Bom, eu joguei a partida desse desafio Só que, infelizmente, eu não tava gravando Porque, tipo, eu gravo separado, sabe? Eu sou um idiota Aí eu gravei o replay Só que ia ficar meio bosta, né? Aí eu decidi jogar de novo Esse desafio aí Só que eu joguei depois Então, eu vou botar ele agora Enfim, deu erro na primeira gravação E eu gravei de novo É só isso Fiquem com o desafio Vamos lá, então, de novo Tomara que eu ganhe dessa vez, né? Já que eu ganhei aquela outra aí E não gravou Vamos aqui Ih, ele não veio, mano Ah, ele vai defender Que, que foi isso? Já era Mano Que, que foi isso? Eu não entendi Não, deixa eu até ver esse replay Que Não, calma aí Caralho, mano Tá Foi bonito Foi bonito da parte dele Esperou bater na trave Pra depois chutar Vamos lá Ah, mano, buguei Buguei Pular é impossível, não sei Pular é impossible Opa Que eu domino Calma, calma Ih Ih, ah Nossa, chutei ele umas 37 vezes Pegar o boost aqui Sem boost a gente não consegue fazer nada Errei Não sei o que eu ia fazer Se eu batesse na bola aqui Ih, ele chutou Aqui eu domino Calma, 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 calma Aqui eu Foi Beleza, acertei Eu vou até mostrar aqui as opções Caso alguém ainda duvide Que eu não estou Olha aqui, ó X e C Beleza Aqui, ó X e C Sei lá Caso o pessoal ache que eu Que eu vou cortar e Mudar, né Mas não, não, não Eu não vou enganar vocês, não Relaxa Relaxa que eu vou sofrer mesmo Ah, mas não tem Kickoff de lado não tem Pular, pular Pular que é problema Dar boost no X não é tão ruim assim O problema é Ó, ele não vem Vamos manter a calma Ter a calma E já Não, não deu certo Vamos voltar, vamos voltar Ele errou ali Calma, a bola vai bater na parede Chutar aqui Ele vai defender Ele tentou chutar pro lado Nice shot, valeu Nossa, viramos, cara Viramos Nossa Se eu ganhar de novo Ih, mano Pular é muito ruim Calma Beleza, defendi Eu não vou mais pular Pular buga tudo Vamos Ah Não foi, não foi Agora fodeu Agora fodeu Dominar aqui Beleza, ele voltou Tentar Ué Ué Ah não O cara pegou meu boost Sem boost eu não consigo viver Sem boost, fodeu Cadê ele Ué Nossa Que cagada Calma, domina Acerto E ele tá vindo Vai pro gol Gol Meu Deus Eu caguei ali na dividida Eu caguei nessa dividida Sobrou seco pra mim 3x1 Agora a gente tem que segurar Temos que segurar A partida Ele não veio de novo Esse chutinho bem bosta Que bom que ele não vem, né Porque se ele vem no kickoff Ele me ganha Ih, ele deu um misclick ali Deu uma bicicleta no ar Conheço bem isso aí Ah, mano Olha esses pulos Bugatão da cabeça Calma Aqui Ah, não vai, né Sabia O problema também é a câmera Que já que eu tô jogando Só com a mão esquerda Calma Fodeu Opa Olha esse toquinho Ih, achei que ele veio me explodir O cara não veio me explodir Ah, fiz gol contra Beleza Thanks Cara Tá O problema também é a câmera Porque a mão esquerda Tá fazendo muitas opções É W, S, A, D, X, C, R, Ctrl Nem vou Ó, ele não veio Calma Não tem Entreguei gol Ah, fodeu Entreguei gol Simplesmente Eu chutei aí sem querer E ele tirou a balda do gol Melhor save de todos Calma Nossa, imagina se eu tribulo ele assim Ah, olha a câmera A câmera ruim também Não, mas pular que é o problema Eu não tenho como jogar no ar Simplesmente isso Ih, ele deu uma bicicleta de novo ali Ah, quase Quase dei o reiki mais cagado da minha vida Opa Ah, não tem, não tem Calma Pegar o boost aqui Sem boost a gente não vive Opa Calma Aqui Ah Sei lá O que eu tô fazendo da minha vida O que eu tô fazendo da minha vida Tô tentando Ah, agora fodeu Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar aqui no Eu devia ter botado o Z, né Porque eu não sei porque eu botei X e C Já que eu tô todo bugado aqui Eu devia ter botado o Z, mano Devia ter botado o Z Calma Chutar aqui Nossa, por pouco Por pouco Vou pegar o boost 3 a 2 Falta Buguei, buguei Falta 1 minuto e meio Calma Fodeu Nossa, tirei 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 Calma O que ele tentou fazer ali I don't know Vai, gol Calma, calma, calma Nossa, foi gol ainda Foi gol ainda Thanks Caralho Vou ganhar Eu vou ganhar Vamos lá Só segurar Só segurar 4 a 2 Que desafio barbaridade Bar I Entreguei Ou não Tá dando lá ele Não deu, não deu Não veio boost Eu vou voltar Pegar o boost aqui O tempo não passa, mano O tempo não pa I, fodeu Fodeu Calma Tirei Tirei Vou pegar o boost I I I Calma E lá Não, mano Cai na A boleia pra fora O cara achou que ia entrar 5 a 2, entendeu Agora não podeu perder a vantagem Nossa, eu vou ganhar de novo Nesse desafio aqui É muito ruim jogar com uma mão, cara A mão direita fica fazendo o que? Fica fazendo nada Dá pra você jogar Rocket League Fazendo outras coisas também, né Se é que você me entende Vamos Opa, dominar aqui Calma Ah, errei Imagina se eu dou um power shot Pegar boost Nossa, mano Pular não tem como Pular é um problema Pular é um problema Ele me deslou 30 segundos Só manter 3 gols de diferença Eu não posso tomar Um gol a cada 10 segundos Ah, já era Já era Perder esse gol já era Calma, calma, calma Opa Ah, errei Cadê, cadê Voltar, pegar o boost E Ih, ele tocou por cima Mas não tem Tá Tá, fizemos esse gol contra aqui Porque não tinha o que fazer, né Porque esses comandos bugam tudo Mas 5x3 Vamos ganhar Se eu tomar 2 gols em 8 segundos Ah, não Olha o kick off Esse é o pior kick off Porque eu tenho que ir pro lado Ah, não Fudeu Ih Ih Não dá mais Não dá mais 3 segundos Não dá mais 1 Nossa Acabou, mano GG GG Ganhei de novo esse desafio aqui, cara Tá louco Muito Zoado Ó, o cara quer rematch O cara Ih, ele deu red, mano Não, não, não Obrigado Obrigado Já sofri demais Jogando só com a mão esquerda aqui, mano Não tem como, não Desafio do Giovanni Te desafio a jogar x1 casual Sem usar W Coloca no F11 básico Boa sorte Beleza Beleza Então, vamos ver o que vai dar Sem usar o W, mano Tá, vamos lá então Pra fazer esse desafio Vamos mudar aqui os controles Novamente, né Vamos voltar aqui o jump no O jump é o que mesmo? É no direito, né? É Acho que é, né? É, o jump é no direito O boost é no esquerdo É assim, é assim E vamos mudar o que que ele falou? É o W É o W, né? Então vamos mudar aqui F11, mano Então vamos lá, cara Vamos fazer a partida aqui Vamos ver o que vai dar esse desafio Vamos que vamos Carregou aqui Vamos lá Stop Pro frog Olha, expert igual eu Vamos lá Ah, não Meu Deus Calma E aí, mano Porra essa Caralho, velho Não tem como Não Ah, não tem como Não, não, não Impossível 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 Não, não, não Pera aí, pera aí O único jeito de acelerar É usando o boost, então E talvez Deixa eu ver Ah, pulando também dá Beleza O cara me explodiu Entra a bola Entra a bola Por favor Entrou Entrou Obrigado Olha aqui, ó Pra quem ainda tá duvidando F11 que é no W Sei lá, mano Sempre tem uns caras que vão duvidar Tenho certeza Vamos lá, um a um Como é que eu saio aqui? É só acelerando um boost Não tem como Ó, o jump também funciona É, o jump também dá Ah, muito ruim Tem que usar boost Caralho, mano Ih Foi Não, não foi Não foi, não foi Pega a boost aqui Ih O que eu tô fazendo? Caralho, mano Isso aqui é muito ruim Isso aqui é muito ruim Tem que calma Dominar Pegar a boost O único jeito é com boost Ah, não tem como Não tem como O carro não acelera sem boost Ah, impossível Pegar a boost aqui Ih, eles estão na parede Vamos dominar Com calma Calma E cautela Ah, ele pegou boost, mano Não tem como eu fazer nada sem boost, cara Quer me foder Vamos ver Ah Impossível Ih Ah, chutei ele no boost Ih, chutei ele de novo Ah, não tem como Olha, não tem como Vai, pula Pula, calma Meu Deus, eu pareço uma pereca Ah, não tem Não tem O cara não fez O cara não fez o gol Calma O carro não anda Isso aqui é muito ruim, cara O carro não anda Pulando vai muito devagar Precisa de boost Ah, olha Mano, eu tô com dor de cabeça Eu tô com dor de cabeça Tô falando sério Olha isso Agora tô ganhando um pouco de nossa idade Tá Tem que Tá, tem que pular infinitamente aqui Não Nossa, que dor de cabeça Tô falando sério Ah Não tem como acelerar sem o boost Ou pulando Tirei Ah, não dá pra fazer Não dá pra fazer Meu, jogo mais bizarro da minha vida Vamos voltar Pegar Todos os boosts que eu vejo pela frente Cadê o cara? Ih, o cara tá lá no gol agora que eu vi Ah Ah, vou chegar depois que ele Fudeu Tirar aqui E Tirar aqui pro lado Beleza Então vamos pegar boost aqui, né Porque Sem boost não rola nada Ih, cara Ah, não Nossa O que que aconteceu Vamos pegar o boost Ih, foi no boost Ele foi no boost Ih Ah, não Vai cá Acelera cá Ah Ah Mano Não Eu tô falando sério Pra vocês Esse é o desafio Mais impossível Não tem Jogar sem o W É a coisa mais Impossível Irritante Que eu já vi Calma Beleza Como é que foi meu gol mesmo? Ah, eu fiz um gol cagado De kickoff, né Só por isso Calma Ah, errei Errei Calma, calma Opa Tocar aqui Chuta Foi Vamos Vamos time 2x2 Vamos lá Empatei Não sei como Como é que esse cara tá tomando gol? Ih, deu um flip ali Muito precipitado Quase que eu erro ainda Vamos lá 2x2 2 minutos e 12 Não Pula Porque assim Ó, ele errou o kickoff, hein Jogar o kickoff, pegar a bucha aqui E não tem como No ar, parece que Foi Nossa, eu tô muito feliz Caramba, eu tô Mano, vocês não estão na ideia Como é ruim jogar sem o W Quase impossível praticamente Kick, kickoff Ih, fodeu Não, tomar gol de kickoff sacanagem Ah, tomei Tomar gol de kickoff sacanagem Já tô jogando sem o W Ainda tomar gol de kickoff é pra Pra trincar, né Beleza, o kickoff é mais decente Aqui pra nós Pular Pular Ih Outro gol Não Ou sim Foi Pô, no ar Eu acho que é mais fácil Pareceu Sei lá No ar pareceu até mais fácil Parece que o W Funciona Sei lá, vamos aqui Ih, ah não Outro gol de kickoff Não Não Ih Não foi Vai, pula carro Pula carro Pula carro Pula Tomei Dois gols de kickoff seguido praticamente É Não tá fácil pra ninguém 4x4 1 minuto 42 Vamos lá Olha o cara tem a nova rodinha ali, né Vamos lá Kickoff Pula Pula Ah não Perdi de novo Ah não Meu carro fica parado Pula Ah mano, não tem como Pula vai Nossa, olha a minha velocidade Eu sou malisma Ele tocou Fudeu Fudeu Bom É, agora já era Não era Eu caguei em fazer 4 gols Não vou fazer mais Porque é muito Impossível Jogar sem o W Calma Voltar Ele pegou o boost Voltar a pegar o boost Ó, sem boost É sem vida Ah, olha o chute Vai entrar Não vai entrar Não vai Foi O cara deu o melhor chute da vida dele Nice Eu pensava que não ia entrar Eu tava mal posicionado ali Sei lá o que vem na minha cabeça Se bem que eu nem ia defender isso aí, né Porque sem o W Como é que eu ia defender isso aí 6x4 agora Agora eu tô fudido Tô lascado Vamos lá Dividida Nossa, meu carro deu mal Ah, meu carro não anda Tem que dar Por que que eu inventei de dar off flip Nessas horas a bicicleta é mais fácil Calma Chuta aqui Chuta aqui Foi No ar é mais fácil Deu Descobri o segredo No ar o W É mais fácil É mais fácil Porque ele consegue pra frente Eu não sei por que diabos Não sei Se era Ah, eu acho que Eu acho que tem outro controle na área Eu não tenho certeza Vamos lá no kick off Dá pra empatar Vamos buscar dele aqui No kick off Não Nunca jamais visto Pegar o bucho aqui Fudeu Tirei Pegar o bucho aqui, né Ah, não Ah, não Tu quer trincar Tu quer me trincar Fudeu Ih, fudeu Tirei dele Calma, calma Vai cá Acelera Acelera Ih, ele foi no bucho Eu vou na bola Vou na bola Ih, mano Que eu pulo aqui Foi Nossa, o gol foi até bonitinho Thanks Até que foi legalzinho esse gol Empatamos Não, eu tô até Surpreso aqui Ó, o gol até que foi legalzinho 6x6 Vamos Vamos, Otá Muito Engraçado Ah, não Não Vai carro Pula Carro Não Calma Meu carro não O cara quase errou ainda O cara quase errou ainda Dá uma agonia O carro não acelera Eu vou pra frente Não vai Não vai Parece que trava tudo 7x6 Vamos lá 1 gol em 32 segundos Não, mesmo assim Já fiz 6 gols Sem o W Por Por O cara é o mesmo nível Que eu ainda Assim, né Se fosse o E Nossa Eu podia cagar um gol aqui, né Eu podia cagar um golzinho Tá Calma Opa, atirei dele Pula aqui Chuta Vamos 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 lá Ó, pulando é mais fácil No ar é mais fácil 7x7 13 segundos Vou fazer um kickoff agora Não Vai Pula Pula, pula Ih, bateu aqui Calma Ah, não Fudeu Aqui, tiro Overtime Overtime Não, eu já cheguei longe demais Já cheguei longe demais Mesmo você perder Tá valendo Vamos no boost aqui Quase errei o boost Vai, carro Acelera Acelera Ih Fudeu Pega boost O cara voltou, hein Ih, olha O carro Tem que botar Caraca É foda, mano É foda Vamos tentar Ih, ele tá no gol, mano O cara acha que eu vou fazer alguma coisa decente Não sei fazer nada Aqui Pula Foi Ganhamos Ganhei Ganhei 8x7 Não, eu ganhei sem o W Não, esse foi o desafio mais difícil e irritante que eu já fiz Disparado Disparado Jogar sem o W dava dor de cabeça O cara até quitou O cara até quitou Não dá 5 GG pra ele Não, porque Essa partida foi No ar era mais fácil Vou até ver aqui nos controles Ó, eu tô usando F11 Pra quem ainda dormiu vai saber Aqui ó, tem o W aqui no comando do ar Por isso que Ah, se eu tirasse esse W do aéreo Não, não ia ter como Não ia ter como Mano, esse desafio Foi muito Zoado, na moral Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos desafios Na moral, mano Esse aí De não poder usar o W Foi muito Filho Não, não É sério Tentem fazer isso Isso dá uma dor de cabeça Cara, tipo Meio que trava o teu cérebro É sério Porque Você tenta acelerar E não vai, cara Trava tudo Não tem como explicar Se vocês fizerem isso aí Vocês vão perceber que Que é muito ruim, mano Vocês tentam acelerar E não vai E Tu fica No de cabeça Sei lá, mano Eu tô Fiquei loucão Fiquei loucão Então é isso aí, galera Obrigado muito Teste do vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu já falei Então é isso aí Se vemos no E deixa os desafios aí nos comentários Como eu disse no começo do vídeo Se você tem um desafio novo aí pra mim Pode deixar nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo de desafios Então é isso aí Obrigadão por assistir do vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Salve pro Sr. Shadow Gameplay do Cauã TM Rafael Gamalhães Ramos GS Xgut47 Enzo Clash Arthur Nariz Nariz Zangado CFL Gamer X123 Steam Gaming Gustavo Vailux Gaming Christian Go3R Espoleta Oliveira Quarteto da Zoeira Cauã Douglas Nicolas Guilherme Estevam Mutante Bicherry Lord Prince Junior Games Karine Mendes De Sky E pro Felipe BR Beleza Então é isso aí galera Esses foram os salves Do vídeo Lembrando que é sempre os 25 primeiros Que pedem salve no vídeo anterior Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Falou Tchau Tchau